Mas mostra a universalidade da comédia, né? Que é a língua que vocês estão conversando, né? E eu acho que esse negócio do improviso é muito legal mesmo, de verdade. Me remete um pouco dessas brincadeiras que a gente tem com a família, tá ligado? O detetive ou Deus. Não sei se vocês já jogaram Deus. Ah, já. Na faculdade, nossa senhora, que coisa... Cara, jogava Deus na faculdade? Jogava. Cara, e aquele... A cidade dorme. É, a cidade dorme. Ai, que inferno. Como arrumaram briga na faculdade por causa dessa porcaria desse jogo. Eu gostava mais do detetive. Não, esse jogo é ridículo, porque de repente tem uma rodada e aí todo mundo acorda. Vocês precisam agora eliminar alguém. Mas ninguém tem base pra eliminar ninguém. É, total isso. É, tipo... Não, e agora eu tenho que eliminar. Não tem nem pura afinidade, que nem o Big Brother, né? Tipo... Eu acho que foi o Cláudio. Por quê? Ah, naquela hora eu vi o ar se remexendo aqui. É exatamente isso. É muito aleatório. Assim, mas é um pouco da essência do improviso também, né? Eu acho que o que torna esses jogos legais é exatamente isso. Tudo meio que pode rolar, né? Pô, vocês nunca pensaram em fazer, tipo, um RPG de mesa dos improváveis? Dos barbichos? RPG? Tipo, eu... Tipo, fazer uma ficha do Daniel, é isso? Habilidades intelectuais. Ia ser engraçado ter uma ficha pronta. Imagina. É, porque eu acho que é um jogo que totalmente o improviso é o que faz o negócio ser divertido. E, nossa, hoje tá no hype do... Caralho. Alguma empresa de games fez um... É... Impro game. Um negócio que... Com... A gente... A gente não joga. Ai, na capa tinha um menininho com uma barbicha. Eu lembro disso. Sério? Fizeram. 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 Fizeram uma coisa bem genérica, que eu não comprei um pra ver como era. Porque... Enfim... Com vocês nunca chegaram a querer fazer um... Não, a gente chegou a fazer um... É, chegaram a fazer... Já falaram com a gente pra fazer. Só que é um mercado que não... Sei lá. É uma batalha difícil esse mercado de games, cara. Ah, com certeza. É, assim... É só fazer porque... Ainda mais mercado de board games, né? Que não é aquecido pra caralho. A galera conhece banco imobiliário, é isso? É. Era uma coisa meio assim. Ficava tudo pra empresa, umas coisas assim. Não era uma coisa muito legal na época. Mas uma coisa que você falou, a coisa do jogar de família e tal, e dos jogos que a gente joga com os amigos, o que a gente faz muito é isso de jogar, se divertir. É isso que... Essa é a carne que eu tava falando, né? De, tipo, saber que a gente errou, mas a graça é que a gente tá se divertindo com aquilo. Então, muito desse estado que você falou de jogar com a família, de brincar, é o que a gente tenta colocar também no palco quando a gente tá improvisando uma cena. Só que tem uma coisa que tem a ver com o jogo, que é que a gente tá levando a sério no nível do jogo. Sabe quando você tá jogando futebol? Pô, mas são seus amigos, mas... Você tá brincando e tal, mas você não quer ganhar. Com seus amigos, você roubou. Não medibla, não medibla. Então, tem um lugar da seriedadezinha que é divertido, que o público até fica vendo a gente... Eles querem que você levem a sério a barata, pra eles é melhor. Fala assim, opa, eles estão levando a sério. Exato. A gente cria esse contrato, porque a gente fica jogando suave, aí o público fala, isso é tão suave. E quando a gente levanta uma barra, o público fala, eita, e nem eu esperava que vocês estavam levando isso a sério. Aí a gente levanta outra barra e fala, nossa, agora como é que vocês vão? E daí eles ficam torcendo. É como se a gente vai de novo. No Improvável, a gente tem um mestre de cerimônias que tá ali tocando os jogos, né? E eles são convidados nossos, os mestres de cerimônias. E muitas vezes a gente tem que falar pros mestres de cerimônias, olha, pode ir até onde você acha que não dá mais. E aí você vai mais uma, não tem problema. A gente tá aqui pra cumprir, porque às vezes muitos desafios vêm do mestre de cerimônias. Pode crer. É tipo, agora eu quero que refaça essa cena aí, com um elemento tal, e outro elemento tal, e mais um elemento, e não sei o que, não sei o que lá. E a plateia, tipo, ah... Eu lembro que a campainha do mestre de cerimônias era usada como piada direto, direto. E eu achava engraçadaço. É, a campainha é um personagem do nosso espetáculo, literalmente. A gente tem o som da campainha desde aquele primeiro lá, que a gente usa. Ela virou um símbolo, assim, né, de interrupção, né? A referência do som, pra gente, quando muda o toque da campainha, a gente fica assim, ó, é a porta, é a porta, não é a época, mas... Tipo, podia você entrar aqui e tá tudo levemente verde. E você não fumou ainda. Aí você fala, o que que tá acontecendo? Isso não vai acontecer, Daniel. Ele não fumou ainda? Ele dormiu aqui? Não existe esse dia, não é o dia que eu não fumei. Mesmo se ele dormiu, pô. Monaco é o cara que acorda, bola um, fuma e volta a dormir. Você tá falando sério? Caramba, cara. Ainda bem que o maconha não vicia a pessoa. Olha o sorriso de quem tá feliz. Olha o sorriso. Agora ficou triste, agora ficou triste. Não, porque o maconheiro raiz é aquele que deixa na cabeceira, amigo. Mas é total, tem que ver. Não, não, é óbvio. Eu sei que você deixa no travesseiro, que é pra não correr o risco de ter que esticar o braço tanto. É só virar a coisa... É só virar a coisa. 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 Obrigado.